Fala aí rapaziada, tranquilo? Deixa eu ligar outra luz aqui pra vocês Trazendo um vídeo novo aí pra vocês, como eu disse Eu vou mostrar o som pra vocês aí com mais detalhes Tô com uma nova regulagem, regulei bem o seco, pra bater bem seco rapaziada Os emborrachado, como eu disse, esse tava batendo mais, eu inverti Agora esse tá batendo mais, que esse é mais forte Esse que tá batendo numa regulagem, não total dele, mas tá batendo um pouquinho pra dar uma força E tá faltando um cabo Y, então esse subwoofer aqui tá tocando menos, beleza? Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, da parte de módulos Pra quem não viu ainda, tá com uma usina 13.8, subi, tava 13.6, subi pra 13.8 Tá aí, HD3000, TS400, como eu disse, tá faltando um cabo Y Só tá faltando um lá, tá faltando um cabo Y Beleza? Então, ó, controlinho de longa distância aqui Coolerzinho só pra refrigerar ali o... O... Pra regular, pra refrigerar aí o... O rádio, né? 466 a Bomber Ledzinho aí no... Na caixa de baixo E as réguas em cima Tocar uma música aí da Hungria pra vocês Espero que vocês curtam, tamo junto Não posso colocar muito por causa dos direitos autorais Por isso que vai ter os cortes no vídeo aí, beleza? Tamo junto, um forte abraço Aquele espaço, um da estádio Que essa rua que tem dona, não tá para abandonar Aí parceiro, meu cavirão pega dentro do seu travesseiro Não sabe o meu passado, quem disse que o favela não pode morar no lago E dá um frevo tipo aqueles que rolam lá em Dubai Acordar no lugar, nada mais tinha minha vaidade O sonho da bicicleta, quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã não atiçava as piriguete E que se for do personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu, mas não vê minha cica O que tem gostoso de lógica Porque aprende cedo a fugir da lógica Tem como maior medo a rotina metódica E que o segredo de uma vida só me dá É quebrar a estatística, deixa o mundo girar Já que vai tremer na lua toda Desculpe minha longa Eu deixo a insônia Ah, 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 ah Os que dormem sonham, vem me pagando E pra fala sem caps e pelo rap De golfrão e baixado E no teto só vai fumar aqui no alto Pego fara que nem era comprado E é virado Chama que tá trano Tá legalizado E na humildade, mais no talento Equipe VW E na humildade, mais no talento